MÚSICA 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 Com o fim do cessar-fogo de 72 horas nesta sexta-feira, 8 de agosto, ataques com foguetes de Gaza contra Israel provocaram uma resposta militar israelense na forma de bombardeios aéreos. MÚSICA Com o número de palestinos mortos acima de 1.900, 70% dos quais civis, incluindo 448 crianças, e o de deslocados ainda na casa dos 200 mil, um porta-voz das Nações Unidas enfatizou a situação humanitária crítica em Gaza. MÚSICA Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Rio. MÚSICA 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 MÚSICA